A crítica na TV está de volta. Pela primeira vez a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré confeccionou o tapete de serragem. Por onde iam caminhar os fiéis durante a procissão de Corpus Christi? Desde as 5 da manhã, vários fiéis trabalharam na confecção de um grande e colorido tapete em frente à paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul da cidade. As pastorais se uniram todas para poder estar fazendo esse trabalho. Ajeitando os tapetes, organizando tudinho, fazendo as bordas também, enfeitando tudo para o nosso Jesus. Com 70 metros de comprimento e desenhos que fazem alusão à figura de Cristo, essa é uma tradição que surgiu em Portugal e se espalhou pelo Brasil como parte das celebrações de Corpus Christi. Mas nesta paróquia foi a primeira vez. E queremos iniciar, quem sabe, né? Para que se torne uma tradição bonita e nos unir até em comunhão e sintonia com outras paróquias, outras dioceses do Brasil e afora que estão fazendo isso já faz muito tempo. Só para lembrar, Ouro Preto, Minas Gerais, tem muitas igrejas que já são antigas nessa prática. A programação ainda incluiu uma missa, celebrada pelo bispo emérito de Manaus, Dom Mário Pasqualotto. Depois da missa, os fiéis saíram em procissão pelas ruas ao redor da igreja. O dia de Corpus Christi é uma das mais antigas e importantes datas do calendário católico. Durante a celebração, os cristãos recebem a bênção do sacramento e compartilham do corpo e sangue de Cristo. Que agora à tarde, a procissão de Corpus Christi tomou conta das ruas do centro de Manaus. Mas antes, houve a missa campal em um palco montado na Avenida Eduardo Ribeiro. Teve ainda adoração solene e bênção do Santíssimo Sacramento. Pelo menos 70 mil pessoas participaram da celebração. E apesar de não ter ônibus circulando pela cidade, fiéis de várias paróquias e áreas missionárias se uniram para dar carona a quem dependia do transporte. Por causa da greve dos caminhoneiros e a escassez dos combustíveis, as empresas de ônibus intermunicipais passaram quase uma semana com horários reduzidos. Mas hoje elas voltaram a operar normalmente, o que ajudou muita gente a aproveitar o feriado prolongado. Maria aproveitou o feriado para vir a Manaus visitar a família, mas voltou hoje mesmo para Manacapuru, onde mora. Só tomar um cafezinho com a família, fazer uma graça com o neto e aproveitar. Esta agricultora conseguiu uma folga maior e vai passar o resto da semana no interior com a mãe. É porque o meu pai ligou que ela estava muito mal lá, né? E por isso que eu vou. O fluxo de pessoas que devem deixar ou chegar à capital até domingo é bem maior que no ano passado nesta mesma época. Nossa expectativa para este ano é saindo daqui e passando nas barreiras 2.400 carros. E saindo passageiros, sendo fiscalizado aqui com a gente também, 25 mil. Por conta da greve dos caminhoneiros, cinco empresas de ônibus chegaram a reduzir pela metade o número de horários disponíveis para as viagens. Mas a medida durou menos de uma semana e tudo voltou ao normal ainda na quarta-feira. As empresas garantem que até o fim do feriado prolongado não vai haver nenhuma alteração. Um ônibus com 40 pessoas ficou atolado na BR-319 entre a comunidade Gapó-Açú e o município de Manicoré. Elas vinham para Manaus e participariam de um evento religioso. Agora dependem da ajuda de caminhoneiros e motociclistas para poder saírem do local. Os petroleiros do Amazonas também resolveram encerrar hoje a paralisação de advertência. Eles pretendiam ficar parados 72 horas em protesto contra o alto preço dos combustíveis e o processo de privatização da Petrobras. A suspensão veio também depois que o Tribunal Superior do Trabalho aumentou a multa para 2 milhões de reais por dia porque a paralisação foi considerada ilegal. E agora é oficial, foi publicado no Diário da União a medida provisória que cria o programa de subvenção econômica à venda do óleo diesel. O objetivo é reduzir o preço nas refinarias em 46 centavos por litro. Também foram reduzidos impostos sobre a venda do combustível como o Piscofins e a CID, no total de 16 centavos. O programa começa a valer a partir de hoje e vai até o fim do ano. A gente fala agora de saúde porque vale lembrar, o Amazonas ainda está em campanha de vacinação contra a influência. A prioridade é vacinar crianças, idosos, grávidas, pessoas com doenças crônicas, entre outros grupos. Seis municípios já imunizaram 90% do público-alvo. Até agora, mais de 489 mil pessoas foram imunizadas no Estado, pouco mais da metade da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. A campanha iniciou no dia 12 deste mês e deveria encerrar amanhã, sexta-feira, mas foi prorrogada até o dia 15 de junho em todo o país. E você vai ver a seguir, o 21º Festival Amazonas de Ópera encerra neste sábado, mas ainda dá tempo de acompanhar as últimas apresentações. É no próximo bloco, agora em Manaus, são 7h36, eu volto já.